E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povas e hoje estamos no canal do Cante pra reagir a música chamada Farway, produção aí do Xioque. Farway pra quem não manja, é tipo tão distante, tão longe, tá ligado? Enfim, vamos trocar umas ideias aqui nos comentários qual é a expressão que eu devo trazer aqui no canal, sua participação, além de importante, é fundamental, tá ligado? Então, eu tô gravando algumas em sequência aqui, mas eu vejo bastante os comentários de vocês, beleza? Então, participem. Se puder, se inscreve no canal, deixa o like porque isso ajuda demais na divulgação, tá ligado? E o meu Instagram tá aparecendo aí, vamos lá, passar lá pra gente trocar ideia, pra gente ficar meca, tá ligado? Contato aí, comercial, e-mail, Instagram e a nós, 3, 2, 1. Gravando bonitão. O Cante acendendo um. Um não sei o quê. Só falei. Putz. É um sede? Ah, não é, mano, não esperava isso do Cante. Far away, 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 dias frios me inspiram, baby girl, e eu meio que tô, congelando tudo por aqui, quem dara fosse fake, oh, crazy tô, observando a fumaça subir, aquele amnésia haze que eu fumei na rave. Far away, resolveria tudo pra seguir, me sinto distante, lady, please my save, estou prestes a partir. Tudo estranho, o mundo gira, e eu não sei mais quem sou, me sinto distante daqui, meus olhos não querem abrir. Far away, 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 yeah, essa droga me falta uma dose pra ter overdose. In my life, game over 12, game over hoje, trecho é meu emoji. Completamente perdido e acabei de usar um mapa pra bolar uma vela, um trago nu e irreversível me leva até ela um fim. Silencioso e calmo que possa te gerar poemas. Ainda estou com sua corrente, e se de repente você pudesse buscar, se não der a gente entende, a saudade frequente, eu peço pra ela aguardar. Não estarei aqui pra sempre, isso é evidente, mas ligue sempre que precisar, se eu estiver estarei contente. O foda é que esse pente, está carregado e pronto pra atirar. Far away, far away, far away, far away, far away, far away. Far away, far away, far away, far away, far away, far away, yeah, yeah. Ficou bem lúdico esse final, hein, mano? Com essas cores mexidas aí. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eles darem descanso. Sua vida é importante. É, Setembro Amarelo, galera, bagulho louco, mano. Pior que eu acabei de reagir à música do Cid, tá ligado? Puta, mano, eu falei, falei, vocês que não viram, tá aí o cardzinho aparecendo, tá ligado? Também é uma música que fala de algo nesse sentido, depressão, de se cortar, enfim. De se mutilar, se machucar, caralho. Bagulho é pesadíssimo, tá ligado? Setembro Amarelo é sempre uma data complicada, principalmente pra quem sofre aí de alguma doença mental. Principalmente pra quem já teve depressão ou tem, ou quem tá passando por um momento difícil. E, mano, o Kant passa uma parada aqui meio que, né, tipo, tá ligado? Tentando fugir dos bagulhos, se eu não me engano ele já falou de alcoolismo por aí, que ele tava sofrendo bastante por isso, com isso, tá ligado? Então, complicado ver, inclusive, isso acontecendo no clipe, né? Vamos aqui pra descrição, que eu nem falei, vamos trocar uma ideia aqui na descrição, ó, vamos lá. Aí tem o contato do show do Kant aí, Instagram, Spotify, ficha técnica, título Far Away, compositores, oficial, Kant, produção musical, beat, mix e master do Xioque, tá ligado? Foda, produção, audiovisual, fotografia aí, bicho, clã, filmes, olha só. E aí tem roteiro, edição, finalização, animação, muito maneiro. Tudo aparecendo aí pra vocês darem uma conferida, tá ligado? E é isso, produção brabíssima. Kant, ele tem essa parada, né, meio autodestrutiva, pra quem já acompanhou alguns aulas mais antigos dele, tipo, trabalhos mais antigos dele, tipo aquela EP que ele lançou um tempo atrás, não é mesmo? Agora ele tá numa pegada um pouco diferente, ou pelo menos vinha vindo nessa pegada, né, explorando. E é legal ver que ele veio da Diz, aí começou a fazer uns sons mais de festa, e aí agora ele manda um sede, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Muito brabo, mano. Mostrando versatilidade, mostrando que sabe fazer vários bagulhos, né, obviamente, porque exatamente o que a palavra versatilidade funciona, Douglas, como ela funciona. Mas se aplica aqui, tá ligado? Você entendeu. Gostei pra caralho, mano. É um clima meio complicado, principalmente pra mim, pra quem viu o react do Cid, sabe que, mano, eu já passei por isso também, de depressão e o caralho. Eu nunca me escondi em drogas, mano, mas, tá ligado que muita gente se esconde, então não é um problema. Tem que... Troca ideia, caralho. Você que tá assistindo essa porra, troca ideia com alguém, tá ligado? Porque é importante, mano. Sempre é importante tentar resolver as paradas e principalmente não faça as coisas sozinho, tá ligado? Beleza? de quem aqui do Doug Channel, tá ligado? Vamos trocar as ideias aqui nos comentários, o que você achou dessa música, qual a próxima música de eu trazer aqui no canal. Sempre muito importante, como eu disse pra vocês, a sua participação. Não esquece de passar no meu canal de cinema, lá eu falo de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. E já falei de algumas coisas também, nesse sentido. É um canal que eu faço mais alguns vlogs também, né? Então, passa lá pra gente trocar ideia, pra gente ficar meca, pra gente ficar legal, redes sociais aparecendo aí. Beijo na bunda, até a próxima. Dá like, compartilha. Valeu, galera. Tchau, tchau.